E aí rapaziada, estamos no outro dia aqui ó, já acabou de raiar 5 e meia, acordei 5, tava um pouco escuro, talvez não vemos muito bem a mala acabada tá aí a barraca tá aqui, aqui tem uma estradinha vicinal, depois eu mostro pra vocês onde a gente acampou, mas a gente veio dali ó, a rua tá aqui atrás passando, quando o carro passa você vê os farol passando lá, mas o farol não passa aqui né, então a gente tá mocadão aqui, e tá clareando o dia no gelapão, e eu vou tá próximo a São Félix, catar as coisas, não vou nem fazer café que eu tenho pouca água, nossa, passei muito calor antes, demorou pra refrescá-la por umas duas da manhã que refrescou essa meia-noite maior da manhã que refrescou, terminando arrumar as coisas aqui na mala, vamos lá aqui o saco de tanque, um outro negócio aqui na mala acabada, e vamos seguir, que hoje temos chão, vamos pra Mateus, beleza? Valeu! E aí rapaziada, olha o chão, opa, errou uma marcha, olha o chapadão da mala, agora começamos a ver umas coisas mais bonita, o tal do gelapão, e até então ver umas coisinhas ali, mas nada que justifique o perrengue que eu tô passando aqui, não sei se o áudio vai ficar bom, o microfone meio que quebrou ali um pedaço, e eu não vou parar pra pegar meu microfone ao backup, então se ficar ruim, a gente põe só as imagens, aqui continuaremos seguindo, firmes, arrumação Félix, E aí É rapaziada, isso é gelapão Vai dançando a frente, se segura a traseira e acelera Isso aqui cansa muito, Joe Cansa muito Agora o sol está começando a castigar, são 8 da manhã Saí cedo, né? 5, estou me mal pra caramba Muito calor Campo selvagem, tem dessas, né? Vou chegar em São Félix, vamos ver Tem que dar uma boa descansada Quero ver se até umas Vamos ver se com sorte tem umas 9 eu estou lá Aí eu dormo, porque daí são mais 70 Até Meu Deus Aí são mais 70 Até Mateiros Então tem que dar uma boa descansada Para ter condição de encarar mais 70 de estrada de chão Passar meio dia para chegar em 6 lá, né? Na pior das hipóteses Tem que ir parando, descansando Se eu conseguir chegar em Mateiros, hoje estou no lucro O lucro É isso aí, a costelinha de vaca Tem para dar e vender aqui, rapaziada Mas ainda é melhor a costelinha de vaca, por que que pareça, do que aquele areão fofo Rapaz, onde vocês viram, doblou a tolada lá, aquele pedaço aí foi punk, hein? Meu caneco Para cá não peguei mais esses fofão assim Está mais um ou outro pedacinho Entrei na reserva, tenho mais 100 Tenho 90 quilômetros ainda de combustível Em tese são mais 30 para chegar Então vai ser sucesso Calcule bem esse negócio da autonomia tua aqui Porque Sempre tem os pormenores, né, Joe? Sempre tem os pormenores Sempre A vegetação vai sumindo Aí tudo desaparecendo Isso aí, vamos tocar mais um pouco se falamos aí Valeu Olha essa vista Dá para ver uma montanha lá Outra ali É, esse aqui é o deserto brasileiro Me lembrou, ó Aquele território, aquele deserto americano Que tem essas formações, né? Show de bola Vamos lá, uma chapadona Aqui outra Vamos embora É para isso que nós viemos ao gelapão Para isso nós paga IPVA Nós paga gasolina Comidinha Legal Agora ficou bonito Agora está valendo Estrada é uma boa melhoradinha Olha o chapadão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. O que é isso? 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 Se eu passei, vou fazer de quatro por quatro Não quero me estressar Vou passar perrengue pra caralho pra voltar Amanhã é terça Eu aproveito Amanhã é terça Vamos passear Quarta Vamos começar a ir embora Vou ter quinta, sexta É, sábado eu vou estar chegando Estou encampando, sei lá do dia Caralho Caralho Olha que calça ativa E aí pessoal beleza Acabei de chegar aqui em São Félix Do Tocantins Olha a situação que tá a moto Eu saí ontem de Palmas Tive que acampar no meio do caminho Tive uns perrengue Olha eu não é fácil O negócio não é fácil O sistema é bruto aqui O sistema é bruto aqui rapazada Mas não se iluda Mas não se iluda O negócio é bruto Quanto mais condicionado você tiver Mais leve Mais leve melhor tá Seguimos Bora rodar valeu E aí pessoal Olá Himala Himalaia Tô aqui pra sombra Tô a Sete quilômetros De São Félix Ela falou que não teria muito aleão Cara É o maior aleão que eu já vi Que eu peguei até agora Cai duas vezes Cai uma vez ali Agora caiu de volta Retortou o que dá Ela tava deitada Tive que fazer alguma coisa E aí Tchau, tchau.